Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez para mostrar mais um dos mapas da nova DLC já vai ser o quarto mapa que eu estarei mostrando para você Então se você não viu os outros três e tiver curiosidade de saber como é que estão os mapas dê uma conferida aí no canal galera beleza Estou ali com a hashtag Heise ali porque é o mapa que eu preciso gravar vou jogar aqui de Manowar Rosa hoje aqui Então vamos embora galera vou dar aquele leve cortezinho vou procurar aqui uma partida no mapa Heise e assim que eu achar eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada estamos aqui no último mapa da DLC que eu estarei mostrando aqui para vocês o mapa Heise Partida não tá full galera estava bem complicado de achar sala aqui com DLC e não estava caindo esse mapa cara E finalmente depois aí de quase uma hora tentando gravar ele consegui achar a sala aqui Então vamos embora aqui no mapa Manowar No mapa Manowar vamos de Manowar aliás Mapa Manowar é foda e entrou mais cara lá do outro lado e meu time tá uma merda Vambora O negócio é mostrar o mapa aqui que o bagulho vai ser lueco Vamos tentar pegar uns bagulho Eita tá lagando um pouquinho Tá lagando um pocão pra falar a verdade Vamos ver se a gente pega um vagabundinho por aqui Tá bem complicado de achar a sala desse mapa aqui velho Vamos ver se a gente pega pelas costas Dando umas lagadas galera não sei por qual motivo Sempre tem cara camperando aqui ó Esse mapa aqui tem muito lugar pra camperar Esses dois lugares aqui ó Aqui E naquela outra casinha lá onde eu tô mirando ó Os cara fica camperando master nessas casinhas aqui E não sei porque que tá lagando meu garoto Deixa eu dar uma olhada É severador dedicado isso aqui Já que os cara campera aqui né meu parceiro Tá vindo um cara aqui ó Tá vindo um cara aqui galerinha Tem dois Desgraçado velho Nossa se tivesse vindo um só eu tinha matado mano Veio os dois caras na mesma hora e fodeu minha gameplay Opa É meu amigo que tá andando por aqui Pô partida chata lagada assim é foda Vamos subir aqui nessa bagulhete aqui Opa tem cara aqui ó Tem um cara aqui velho Tinha Vamos vir por aqui então Eu não conheço muito bem o mapa também tá galera então Ô desgraça vaza Vaza Que o cara vai vir aqui ó Ah mano Cara demora pra achar sala e quando acha é lagado velho Pô fazia tempo que eu não achava sala desse jeito desse lag assim cara Pô ia matar aquele cara fácil mano Não pode ser que é só pra mim que esteja travando Opa tem um cara aqui Matei Boa 3 barra 2 no lag maluco Tem um cara aqui ó Um não Tem 3 ali Vamos vazar porque não dá Espera ele subir aqui correndo Morreu Lag maldito Peguei o EV pra galera Morre desgraça Opa Sai eu quero descer daqui meu filho Vou pegar o vagabundo aqui ó Lag cara Eu só queria matar aquele velho Opa Olha que lag cara Meu Deus do céu Nossa o cara nem mirou certo Ele só me matou porque ele mirou errado Puta que pariu Que sala ruim velho O cara lá Os poderes vai virar pra cá hein Opa Boa Não aconteceu ninguém aqui Não Opa tem um cara aqui galera A hora que eu fui matar o cara ele me fritou Vamos lá gurizada É a última vez que eu vou trazer esse mapa aqui Então Vou postar essa gameplay lagada mesmo aqui Porque tá foda cara De achar sala nesses mapas E nessa conexão aí é pior ainda né meu velho Então vamos nessa aqui mesmo Que eu tô jogando mais ou menos Opa Eu tinha escutado cara Opa Opa meu amiguinho Tá aqui o cara ó velho Ó parou de lagar velho Tem um cara aqui velho Não parou de lagar porra nenhuma Vambora Tô vivão aqui Vamos tentar pegar os caras aqui ó Vem meus queridos Eles vão vir aqui ó Vem meu querido vem Tem outro Não matei Preciso de um kill Matou meu amiguinho aqui Vai vamos soltar o lightning strike aqui E ver se A gente consegue levar alguém Vai mata Boa Caralho Matei o time inteiro dele com Com O lightning strike velho Tá lagando menos um pouco Eu peguei o espectro Tá bom Bora lá Tem uma camperada Sim Mas vocês tem que entender Tá largada essa sala velho Gunfight aqui é difícil Ô tem um detonando meu negócio aqui velho Não tem ninguém aqui não Vamos pro outro lado Vamos subir aqui na bagulhete Opa Matei Boa Matei mais um Vai vir aqui ó Vai vir aqui ó Mete a carosca filho Quem matou o cara maluco Tem um cara detonando Eu tô ouvindo os tiros da bazuca Ah Agora o cara me fritou Nossa Eu já tinha até virado Nem tinha visto o cara Tá beleza 28 barra 5 O cara passou aqui Tá aqui em cima Claro que ele tá Claro que ele tá aqui em cima Eu tô dizendo Os caras camperam demais Nessas casas aqui Onde é que ele nasceu Cadê o cara galera Cadê o cara velho Tem ninguém aqui não Opa Ele botou algum negócio por aqui Não é aqui Tô perdido no mapa Ai caralho velho O cara me Olha Caralho O cara ficou camperando na aguinha ali velho Que bosta hein Agora parou de lagar Certeza É agora parou Agora parou hein Acho que parou Vambora Opa Tem um cara aqui galera Opa Eu tô perdido esse mapa Eu não sei onde é que os caras vêm velho Mas tem um cara aqui Onde é que essa desgraça veio Ah ele veio daqui ó Tinha uma entrada assim pra cá Eu tava ouvindo ele Não tô ficando maluco Ainda não tô ficando maluco Tenta pegar mais um lightning strike Opa Tô perdido Vai pra cá Nem que eu podia pegar uns vagabundos de costa aqui né Deve ter alguém camperando aqui em cima Certeza Não tem Mas o cara tá aqui ó Agora a gente dá a volta Vamos voltar pra trás aqui Chupa otário Morri Meu Deus do céu hein Meti bala no cara e nem pegou o tiro Pegou um tiro só Tô indo bem galera Tá lagada a sala O negócio é mostrar o mapa mesmo Agora já parou de lagar Nem vou reclamar mais Porque já parou Morre Caralho Meu Deus O bagulho ficou louco aqui Eu matei três ali sem querer querendo O respaldo dele está aqui ó Esperar o otário vim Cadê ele? Tá lá Correndo lá Vai Não deu pra matar Vamos pro outro lado Ó o cara aqui velho Aí tu me fodeu meu parceiro Vamos lá Eu quero matar quarenta Menos quarenta Ó o cara lá Moscando lá ó Já morreu Tem um cara aqui galera Não tá aqui ó Ele tá vindo aqui do lado ó Ele tá vindo aqui do lado Eu tô vindo os passos Ah me abaixei mas morri cara Nossa ele botou de lado Eu não tinha como Ali ó me agachei mas mesmo assim morri Não vai dar pra matar quarenta Bom galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse vídeo Matei quarenta E se vocês não forem inscritos Não se esqueçam de se inscrever E tô mostrando mais um mapa Da DLC aqui pra vocês Desculpa galera Pelo começo da gameplay Tá lagada Servidor tava meio porcaria Mas depois melhorou No finalzinho tava sem lag Ficamos aí Quarenta barra nove Então está aí galera Postei todos os quatro mapas Da DLC Tem vídeo também mostrando O mapa dos homens Mas eu vou fazer outro vídeo Jogando no mapa dos homens Pra poder mostrar Como pegar o arco E essas coisas que eu aprendi lá Então fiquem ligados no canal Vamos tentar bater Mais de duzentos likes aí galera Esses vídeos aqui mostrando a DLC Não tá tendo muito like Então vamos tentar bater o like Porque vocês tão vendo Que tá bem difícil de gravar aqui Porque nas DLC A minha conexão não tá ficando Muito boa nas salas Já enrolei demais Então vou me despedindo por aqui galera Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau